Fala meus amigos, tudo rapaz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gretese Mobile no canal Quem fala com vocês é o X2 e olha, acabou de sair aqui pra gente a nota da atualização do dia 4 e 10, tá bom? Então vou passar pra vocês tudo que vai entrar no game, mas antes é claro, vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? É mais uma atualização de transição, né? A troca de classe tá pra chegar aí no dia 11, então é a atualização pré-troca de classe Então a gente tem basicamente pouco conteúdo entrando aqui dessa vez, tá? Mas são coisas ainda bem legais A primeira coisa que vai vir aqui é uma melhoria, toda vez que você sair da partida, né? Do calabouço, do modo aventura Mas você tiver concluído o requisito de conclusão do calabouço, você vai ter ele considerado como concluído Diferente do que é hoje em dia, tá bom? Se você não passar pelo requisito de conclusão, aí o calabouço não vai ser considerado concluído Essa é uma mudança de gameplay que eles estão colocando E além disso, vão entrar dois eventos O primeiro é o evento de conexão do pré-lançamento da troca de classe Ele vai só até já 11 Esse é basicamente um evento de login de 7 dias Então, durante cada dia da próxima semana, você vai logar no game e vai ganhar uma recompensa No caso, dois itens por dia São itens que envolvem aí Cristal, Chaser e Essência de Alma Até o dia 8, você vai passar cada dia por um tipo de personagem diferente Do tipo Sacerdote, Guardião, Atirador, Guerreiro e Mala E nos dois últimos dias, dia 9 e dia 10, você vai poder selecionar tanto os Cristal e Chaser Quanto as Essências de Alma E também vai entrar um período bonificado, tá bom? Nesse período bonificado, que também vai durar aí até o dia 11 do 10, você vai ter aí um bônus no Chefe Dimensional Ele, além de ter a bonificação que você está vendo na tela, não vai ter limite, isso é muito legal Vai ter também um bônus no Labirinto Fantasma Górico, no Modo de Defesa, no Extermínio e no Modo Procurado Ou seja, mais uma forma de ajudar a gente a se preparar para as novas personagens e as trocas de classe que vão entrar no game aí na semana subsequente Então aproveitem bastante, essa mudança chega no dia 4 do 10 E quando o jogo atualizar eu mostro para vocês esses eventos de perto, tá bom? Então é isso, meu povo, muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu!